Música Ora, muito boa tarde, meus amigos. Cá estou eu de novo para vos dar a conhecer os grandes clássicos dos anos 80, 70, 90, por aí até chegarmos à nossa era, até dos zeros. Agora, meus amigos, o que é que eu hoje tenho preparado para vocês? Vamos falar aqui no nosso espaço do cinema Portugal, dos clássicos, de um grande ator que infelizmente já não está entre nós. Para mim, um dos melhores atores dos anos 80. Ora, esse homem chama-se Patrick Swayze. Ah, pois é. Além do Dança Comigo, o nosso amigo Patrick Swayze fez aí grandes filmes e eu gostava muito dos filmes da carreira dele, especialmente aqueles que ele engatilhava, ele equipava aos todos, que é aquilo que a gente gosta, que dá aquela pica. E também no Dança Comigo, isso é um grande clássico, eu tenho em Blu-ray, é um grande avalente da filme, quero-te falar desse filme em breve. Temos o Ghost, o Espírito do Amor, que é lindíssimo. Muito bom esse filme. Oh, esse está aqui dentro. Dira-o, que é a palavra que o homem dizia. Esse filme até me ficou na cabeça até hoje. É um grande avalente da filme, com uma grande banda cenoura para a reventar com eles. Isso para ir com a namorada ao cinema, ver esse grande avalente da filme. Eu só tinha 10 anos, por isso na altura não tinha namorada, mas se estivesse, era com ela no cinema a ver o Ghost do Espírito do Amor, que é filme para ir acompanhado. O que é que eu tenho hoje para vos trazer do grande Patrick Swayze? Qual é o primeiro clássico do Patrick Swayze que a gente traz hoje para vocês? Ora, o primeiro clássico que eu tenho dele é só considerado um filme de culto. e é nada mais, nada menos do que Roadhouse, profissão duro aqui para os estugas. Veja o style do homem aqui. Isto é que é um ganda filme do Patrick Swayze. Este filme, eu sou capaz de ver esse filme para o que eu, umas 4 ou 5 vezes no ano. Até as minhas sobrinhas adoram ver o homem amalhar neles todos lá naquilo. E isto é um filme com um elenco de luxo. Temos a Kelly Lynch, que é o interesse amoroso dele. O que é que temos mais? Temos o Ben Gazara, que é o mal da fita disto. E ainda temos o Sam Elliott, que é o mentor dele. O Homem dos Bares, aquele que a Haren está com os outros. E isto é um filme mesmo brutalíssimo. Ah, ainda temos a banda sonora toda deste filme entregue. Ou de Jeff Elybent, que é tipo um gajo. Where the night comes calling, where the night comes calling, tonight, tonight. Tipo, ganho de sons mesmo a bombar neles todos. Isto é que é bom, que um gajo vê um filme destes. Fica que é pica toda. E ouve logo um som destes gajos a cantar. A mesma parte e a luz todos. Aqueles sons que a gente gosta de ver. As gajas até a fazer-se tripes. E o caneca ou com ganho de som de fundo. É pá, isto para mim é que é um grande filme. Querem ver um filme de bares? Ou de karaokes? Ou de gajos a malhar neles todos? É ver o The Roadhouse. Eles fizeram uma sequela em 2006, mas já não foi a mesma coisa. Já não entrava o grande Patrick Swayze. E então como é que é isto? Ah, antes de falar das histórias, já ia falar das histórias. Estou com aquela pica de falar das histórias. Isto é tipo, pá, é pomba neles todos. Mané. Então o que é que temos aqui de extras neste filme? Temos uma nova transferência 1080p, som 5.1 DTS. Depois temos vários futurettes. Temos On The Roadhouse, futurettes. Isto aqui é tipo um género do making-of. É muito, tá bom. Só vai uns 24 minutos deles a explicarem tudo. É uma grande pedra. Temos comentários de áudio. Temos um documentário do Dalton, que é o nome dele. Como é que é ser um gajo do bar. Temos mais comentários de áudio. Temos uma galeria de fotos e os habituais trailers de TV. Mas disto, tu gostas disto? E tu, Gizmo? Eu sei, o Gizmo deste grama boé, que ele gosta de vê-lo amalhar neles todos. Como ele é pequenino, não tinha a força suficiente para dar cabo deles todos. Por isso é que ele gosta mesmo do Patrick Swayze. E vocês, como podem ver aqui a parte de trás, vê-se ele aqui a namorar com a Kelly Lynch. Que é que este amigo é um arraso do caném. Que é que faz de enfermeira num hospital. Até ficava todo maluco. Se me sentasse em cima daquela maca e ela me fosse dar pontos. Porque ela vai dar pontos aqui ao nosso amigo Patrick Swayze. E o homem até diz, eu não preciso de anestesia. Só de estar aqui ao seu lado. Fico logo anestesiado, que é mesmo assim. E ele nem precisa de nada. Por isso é que eu vos digo, meus amigos. Agora vamos lá começar então. Como é que isto começa? Como é que isto arranca? Para já, a introdução é de valor, é de excelência. Para ver-se logo assim um ganda Ferrari a parar à porta de um bar. E os gás até se entraram bem a câmera. Porque se vê logo as pernas de uma miúda a sair do Ferrari. Com um sapato de salto alto cor-de-rosa, meus amigos. É de arrasar com eles. E depois dá logo o título do filme para arrasar com eles. E vê-se um gajo, que é um velhote, vai lá entrar numa discoteca. E vê-se o gajo quer contratar o melhor a segurança de discotecas. Porque a discoteca dele, ou o bar dele, ou o que é que ela treta. Há pancadaria todas as noites. É só bêbados, é pancadaria da grossa. Pessoas, tipo, todas para o hospital. E pá, aquilo é um desacato total, noite após noite. E ele precisa de um gano de segurança para levantar aquilo tudo. E então, é como eu vos estou a dizer, ele quer contratar o Dalton, que é o Patrick Swayze. E o gajo vai lá observar como é que ele luta e como é que ele faz as cenas. E então, vê-se lá nesse bar onde ele trabalha, ele está lá a tomar a conta, mas está nas calmas, não está lá no meio da luta a perrada com eles. Vê-se os reais de a ganhar em dinheiro, cartões de crédito. Ali o bar corre às mil maravilhas e é a bombar o dinheirinho todas as noites. E o gajo está a tomar a conta lá encostado ao bar. E aparece um maluco qualquer que se começa lá a meter com uma miúda, com uma navalhinha. E o gajo, é a mandar-lhe só três ou quatro estaladas e manda o gajo lá para fora. E depois o gajo agarra na faca e diz, ele não está lá para fora, eu acho que posso contigo e não sei o que é ele. Está bem, então vamos lá para fora. Chega lá fora, vai sim, olha, deixa o gajo cá fora. E o outro do bar começa a olhar, mas o gajo não estou com ele. Bem, tudo bem. A coisa está engatilhada para aquilo. O outro vai falar com ele e diz que precisa de um gajo para tratar do bar dele. Porque o bar dele está a que ir aos pecados. E então o que é que acontece? O próprio Patrick Swayze diz ao dono do bar, olha, eu vou-me embora porque arranjei trabalho para outro sítio. E agora é que o Sam Elgat entra na história, que é tipo o mentor dele. Ele liga para o mentor dele desde que vai para uma nova cidade. Vai ganhar lá umas pipas de massa porque lhe vão pagar muito também. Quase põe uns 600 dólares por noite. E ainda lhe dão carro, ainda lhe dão casa, ainda lhe dão tudo. E o gajo, eu vou lá para essa cidade. O gajo vai lá para a cidade. Mas não sabe que a cidade é governada e gerida por um gajo da máfia, um mafioso qualquer, que tem uma data de gandinhos. E o gajo é que domina a cidade toda. E aí é que vai começar o 31 daquilo tudo. O nosso amigo Patrick Swayze vai lá para o bar. E ele, na primeira noite, quando lá entra, isto é que é categoria de um gajo. Um gajo entra no bar. Mas não é, mas logo assim. Começa logo a mandar naquilo tudo. Tu vais para ali. Tu vai. Não, não. O gajo senta-se e faz de cliente. E está a observar como é que é a banda toda e como é que é assim. E lá, está lá o rapazinho, que até é seguinho, que é o ex do Jeff Hellman. É tocar um grande dação. When the night comes cold. Assim, a partir os todos. E tem que ter até o magrado, que é para não deixar os gajos a mandar com garrafas e do som se estavam no homem. E é só o garrafas a voar só que aquilo bate contra a garrafa. Não acerta no homem. Porque tem uma garada que parece quase uma jaula. O homem tem que estar a cantar dentro de uma jaula. Vejam lá o 31, que aquilo é lá dentro. Este grande clássico de 89 é que mostra como é que é. E então como é que é? O nosso amigo Patrick Swayze vai lá falar com o seguinte. Já é amigo dele de longa data, que já o conheceu noutros bar. E diz a ele, então, como é que é? Como é que é o ambiente disto? E ele diz, é pá, isto é para cadaria todas as noites. Os gajos da noite têm que andar a lavar o chão, que é só sangue. Tu tens que trabalhar muito para limpar isto. E ele, está bem, ok. E ele começa a ver gajos a trocar droga lá dentro, a vender droga lá dentro. Vê um, vai, abre a caixa restadora, mete 100 para dentro da caixa, mete 100 para o bolso. Quer dizer, está a roubar para aí 1500 por noite ao dono do bar. Está a poupar o bolso. Um, é assim, há lá um também, que não tem temperamento para aquilo. Agarra-nos gajos, dá logo burros na cabeça, manda os gajos pelas janelas. Não tem temperamento para o negócio. E o outro, é um também que lá está. Os outros são todos porrarinhos e não sei o quê. Mas há lá um que é, engata as miúdas de 18 e 19 anos para ir para lá. Depois leva as miúdas para os fundos para fazer amor com elas. Vai lá para um canto qualquer e vai lá para um boneco qualquer. Fazer amor com aquilo nem é fazer amor nenhum, porque elas nem são namoradas de eles. Ele é fazer sexo mesmo à força toda. E pronto, ele despacha as miúdas lá para um buraco qualquer. Bem, aquilo fica tudo de pado para o gajo. O gajo topa isso tudo na primeira noite. No outro dia a seguir, o dono do bar diz, estão todos numa reunião, e ele diz, este senhor é o Dalton, e ele é que vai ser o segurança. A palavra dele manda aqui tanto como a minha. Ele, pois, começa a juntar um género dos envelopes. Eu agora vou pousar a arma que a guerra ainda não começou, que é para a gente ficar capica. E eu estou como o Gustavo a dizer. Ele começa a depar aquilo tudo e diz, olha, tu, Bases, não tens o temperamento para isto, que é aquilo que é mandar as pessoas para as janelas. Tu, nós não estamos aqui a vender droga. Bases. E o tal que mete o dinheiro para o bolso, Bases também. E o gajo diz, tens a certeza? E o homem começa a dizer, tenho, podes bazar. Estás a comer dinheiro à gente, podes bazar. E o gajo, está bem, pois não digas que eu não te avisei. Isto porquê? Porque o gajo era sobrinho do outro, da máfia. E eles mandam, correm com ele também. E depois o que é que acontece? O gajo deixa lá ficar aquele que é o canda com as miúdas. Acaba por ficar. Na primeira noite que ele está ao serviço, aqui lá a pancadaria todas as noites. E há lá uns gajos que se meçam a ter que congelar e o gajo tem que intervirar uma tareia neles. E um deles, um gajo com uma navalha, manda-lhe uma facada aqui ao pé do abdómen, né? Manda-lhe uma facada no abdómen e corta-lhe ali aquilo, faz um ganda, corta aquilo dentro, fala-lhe sangra brava, e ele tem que ir cruzir para a casa de banho. E quando o gajo lá está na casa de banho, a cruzir, vai no trajeto para ir para a casa de banho e encontra o outro lá a marfar uma vida a qualquer lado, lá no sótão da própria discoteca. E o gajo está lá, que é miúdo e não sei o quê, e o gajo diz a ele, olha, está, está assim, ele diz o que está a fazer, e o gajo, ah pá, estou no meu intervalo, estou no meu intervalo. Pai, estás aqui para trabalhar, não estás aqui para apanhar miúdas? Ou para marfar miúdas? Podes ficar no intervalo, estás despedido. E o gajo, porra, pá, estava no meu intervalo. Pai, o gajo está todo passado, o gajo também era maluco do canaio. Pai, mas depois lá continua com a miúda, o gajo fecha a porta, deixa de estar, e fecha a porta. Esse também foi despedido. Depois disto tudo, o bar começa a ser aviado com o gajo todas as noites à mão do outro mafioso. Até aparece lá um que tem uma bota, que tem um bico. O gajo, esse do bico entra, o Dalton, que é o Patrick, se vê esse topo logo e diz, bota direito. Vê logo ali o bico, topo logo, o gajo é um gando observador. E depois é aí que começa uma grande amalhada neles todos. Quer dizer, assim que eles vêm entrar, o Dalton e os seguranças aparecem logo assim. E os gajos, o que é que foi, o bar está fechado. E ele, como é que está fechado se está aqui tanta gente? Que é assim, a gente veio para se divertir, não parece. Esta gente está aqui para se divertir. Vocês não. O gajo agarra-lhe na bota e manda o gajo para fora. Tira-lhe a bota fora e manda o gajo lá para fora. E os gajos estão todos a ser observados e o canega. Ele é um 31 do canega. Depois disto tudo, o gajo vai ao hospital ver um dos cortes dele. E é aí que ele conhece a Kelly Lentes. Vai se envolver com ela. A miúda também começa a gostar dele. Claro, o Patrick Swayces, as miúdas praticamente dos anos 80 gostavam dele. E a miúda começa a gostar dele. Ele começa a se envolver com ela. Sem saber que ela é o amor perdido do velho. Que é um velho que é o dono lá da cidade, que é o tal mafioso. Bem, o velho começa a amalhar em todos os amigos dela. E ela tem um tio que trabalha numa loja de pneus. E arranja cenas para carros. Eu só sei. É que o velho lá da cidade faz a vida negra ao Patrick Swayces. Ele dá cabo do bar dele. Ele destrói as casas dos amigos todos do Patrick Swayces. Até que chega um ponto. Que o gajo manda tipo um género de um guarda-costas dele para enfrentar o Patrick Swayces. E o Patrick Swayces limpa o gajo. Faz ali uns golpes à cara até assim e o canacar aventa com ele. Arranca-lhe a ideia da garganta. Mata o cabrão. E começa a agraitar com o corpo dele na mão e tudo. O gajo vem já passado. Mas o Patrick Swayces com ganho da capa a relimpá-los todos. Mas a malhar só. Sem tiros. Depois o que é que acontece? O nosso amigo Patrick Swayces diz ao Sam Elliott que está em problemas. Porque aquilo é montes e montes de malta parecem formigas. Os gajo trabalham como formigas. E então o Sam Elliott sai lá do bar dele. Vai de tipo de férias. O gajo está assim já um bocado de costa. O gajo já era muito tão bom. Era o garra. E o nosso amigo Patrick Swayces chama o amigo dele. Quando o amigo dele vem numa marra de Davidson para à porta. Está ele já a levar a perrada de uns 3 ou 4 cabalões. Mas gajos mesmo grandes parecem armários. E começa a levar a perrada de armários. Mas são muitos acabam por agarrá-lo. O Sam Elliott entra na fruta e começa a manhar também neles todos. Pumba, pumba, pumba neles todos. Depois o que é que acontece? O mal da fita mandou o Patrick Swayces lá ir à casa dele. Oferece-lhe dinheiro a dizer que ele se demora. E o Patrick Swayces diz. Não, eu vou livrar esta cidade de você. Porque você não é a lei. Quem é a lei é a justiça. Você aqui não manda nada. E o velho fica passado. O gajo não querendo. Ele quis. Dá para aí que eu me deu a dois e ele não quis. Bem, o que é que acontece? Aquilo é uma grande batalha. É uma grande guerra. O velho manda matar o Sam Elliott e quando ele já está quase prestes a desistir da cidade e a dizer que se quer ir embora, os gajos matam o Sam Elliott. E a partir daí, meus amigos, a partir daí é que é Patrick Swayces em full trota lá a arrebentar com eles todos. Agora até vou pousar só para o estilo. E então o nosso Patrick Swayces engatilha a arma e vão os cabrões todos a arrebentar com eles, vai lá a casa, que é uma grande mansão com piscinas e tudo. Do outro, o gajo, o gajo antes de ter aquela mansão toda era pedreiro, era carpinteiro, porque só a malta que é pedreiro e carpinteiro é que tem direito a carros daqueles. Ferraris, Lamborghinis, casas com piscina, porque a malta rica não tem direito a isso. Só a malta que é pedreiros, carpinteiros, pintores, essa malta é que ganha dinheiro à brava, só essa malta é que tem dinheiro para ter casas daquelas. E então foi assim que ele começou, o gajo era um pinteiro e um carpinteiro. Por assim dizer. E é assim que eles têm aquilo tudo, têm uma namorada do caneco, parece-me unida da Playboy, tem que o gajo até maltrata a miúda, dá murros na miúda e tudo. O Patrick Swayces vai lá de manhã, a miúda tem aqui um olho todo negro, o velho que havia nela. E então o que é que acontece? Não se compreende porque é que estas miúdas continuam a escolher estes velhos só por causa de dinheiro, mas pronto, infelizmente é o que temos. E então o que é que acontece? O Patrick Swayces vai lá à casa do velho e ele tem um gano da BMW. O gajo vai com o BMW e mete aquilo assim com uma faca, a faca com que matar o homenzito. O Sam Elliott, ele mete no pedal e manda ao BMW contra a vedação. Bem, o BMW até ralenta todo, explode todo e o caneco já se destrói o BMW depois em que ele está lá dentro. Eles abrem a porta do BMW da ardeira, não está lá ninguém dentro. E ele começa a malhar neles todos. Mas sim, porque aqueles truques dele do cara até aí com caçadeiras e o caneco a limpá-los todos. Até que chega o velho. O velho, coitado, o que é que o velho pode contra ele? Pode nada, que o velho nem sabe caráter, não sabe nada, nem por cima já perdeu o guarda-costas. O Patrick Swayces chega lá a vir cá para te limpar o meu cabrão, mas com uma cara do caneco. E o velho tenta mandar-lhe até o velho a tipo um colecionador de troféus. Caça ursos e tretas assim. O gajo tira até uma lança daquelas dos índios para tentar espetar o Patrick Swayces. E o Patrick Swayces está a ferir de o caneco. O gajo espeta-o aqui no ombro e o caneco não tem daí muita grande. Só que o Patrick Swayces, como a gente já sabe, se a Bartos Mariceta acaba por lixar o velho. Quando o velho já está assim mesmo em cima do sofá, com a cara cheia de sangue, ele vai mesmo para fazer assim, que é para lhe espetar assim na garganta e arrancar, para o matar. E aparece a Kelly Lins. Quando a Kelly Lins desce a escada e diz não o mates, ele já está assim mesmo para o matar, ele já não mata o velho. E então o que é que acontece? O velho agarra numa pistola que tem ao pé do sofá e vai para lhe dar um tiro para o matar, mas isto em câmara lenta. Quando o velho vai mesmo assim para apontar a pistola para o matar, em câmara lenta, aparecem todos os velhotes lá da cidade, todos com caçadeiras na mão, engatilham assim e bem, acertam assim um tiro no velho. Depois vem outro velho, engatilha, a banda do outro aqui. Depois aparece ainda outro velho, engatilha, e assim acerta no velho. E depois chega o dono do bar, por último, que é o dono onde ele trabalhava, que ele estava sempre a dar cabo do bar todo dele, engatilha e diz assim, esta é a nossa cidade, não te esqueças disso. Bem, manda-lhe um tiro final, o velho cai mesmo, para cima de uma mesa daquelas de vidro, fica lá dentro do buraco. Pois claro, chega à polícia, eles guardam as armas todas, não foi nada connosco. Chega à polícia, vocês viram o que é que se passou a soltar de morda e não sei o quê? Não, gente, não viu nada, não sabemos nada. E a coisa toda termina no fim, na maior alta glória, com o Patrick Suez a fazer de segurança lá assim no bar, na boa, com a Kelly Lynch como namorada, que toda a gente queria uma coisa assim, uma menina daquelas. Ainda tem o fim, os gachos todos de lá, os velhos todos a bater palmas e o caneco. E o homem do Jeff Healy Band, o cantor, é de... Um gajo assim de cá é um grande ação, não, 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 mas uma grande a padrada mesmo. E isto é que é um filme, porque até a banda sonora no fim é partil-os todos. Eu costumo ver mesmo até acabar os créditos, porque aquilo é sempre a bombar clássicos até ao fim. Por isso é que eu vos digo, meus amigos, o Roadhouse, Patrick Suez a limpá-los todos das maneiras possíveis e a arrebentar com eles todos, só para ficar camiúda, porque eles depois ameaçam a vida da minha vida, ele tem que lá e depois limpar. Que é aquilo que a gente gosta de ver, é isso é que dá aquela pica. Por isso é que eu vos digo, meus amigos, mais um grande clássico aqui do Cine Portugal. Roadhouse, profissão dura, 1989. Ah, pois é. Da equipa técnica, do Jeff e do Rizzo, nós vos despedimos em grande como sempre. Um grande abraço aí para todos vós e fiquem bem, meus amigos.